Você já imaginou um conto de fadas macabro no qual a beleza vem com preço alto demais a se pagar? Esse é o universo criado pela diretora Coralie Farge, Coralie Farjá, na dúvida ainda, nesse filmaço chamado A Substância, que é uma obra que mergulha nas profundezas da sociedade, revelando seus aspectos mais sombrios. Bem-vindos a mais um lançamento do CinePod. No centro dessa história bizarra, a gente tem Elizabeth Sparkle, que é uma atriz premiada com o nome na calçada da fama, que é interpretada pela Demi Moore, que merece todos os prêmios daqui até o fim da sua vida. Ela, ao completar 50 anos, é brutalmente demitida do seu programa de ginástica por um produtor misógino, arrogante, vivido pelo Dennis Quaid. Ele chega pra ela e diz que considera ela velha demais, sem brilho e sem carisma, pra atrair um público faminto por novidades. É aí que a gente estabelece o principal conflito do filme, aí que a diretora diz o que ela quer falar pra gente. Ela vai falar sobre o quê? Sobre a busca insaciável pela perfeição física, pelo etarismo e pela misoginia. Então, o que acontece? Ao ser apresentada a um experimento chamado a substância, a Elizabeth entra num mundo de transformação, um mundo onde a beleza é reconstruída, mas a um custo extremamente devastador. A substância promete pra ela uma nova identidade e assim nasce a Sue, que é interpretada também com brilho pela Margaret Quailey. Então, a gente fica com duas personagens, a Elizabeth Sparkle e a Sue. Você precisa ter isso em mente pra acompanhar o restante da história. Aí é que entra a genialidade da diretora. Ela nos leva a uma reflexão extremamente profunda sobre os padrões de beleza e a objetificação feminina em closes extremamente desconfortáveis. Nós somos confrontados com executivos que comem como animais, obedecendo as normas de uma sociedade obcecada pela aparência jovial. O que torna a substância um filme tão único e tão diferente é justamente o olhar feminino da diretora. Se fosse um homem fazendo aquilo, você ficaria extremamente incomodado. Mas por ser uma mulher, ela tem uma visão muito diferente. Ela não explora só o terror físico, como no trabalho do David Cronenberg, por exemplo. Mas ela também discute a fragilidade das relações humanas, sabe? Ela fala muito sobre o que é ser mulher no mundo de hoje. E a Fagé, ela pega diversas referências do Cronenberg, do Kubrick, do David Lynch e reconfigura essas referências pra criar um horror que vai além do corpo. É um horror que questiona a essência da própria sociedade em que a gente vive. A câmera capta não só as imperfeições da Elisabeth, mas ela também capta o orgulho narcisista da sua. É um jogo de reflexos que ele simboliza tanto a busca pela aceitação, né? Que é o conceito levado ao extremo em uma cena angustiante, onde a Demi Moore não consegue sair de casa porque ela está atormentada o tempo todo pela imagem da sua versão jovem. Nesse filme, a beleza é tão plástica quanto o mundo que a cobra. Ele é um filme que é estilizado. Você está mesmo em um ambiente que você percebe que não é real. O ambiente em que você vive também é uma idealização plástica de uma sociedade completamente perfeita e que vive de aparências. E aí a gente chega ao clímax da substância, que é o momento em que exagera o grotesco no nível que você não imagina. Transformando o filme numa sátira sombria sobre a mediocridade humana. E aqui é o momento em que a diretora libera o monstro interior dela. Ela entrega um final que nem mesmo os fãs mais assumidos do horror corporal poderiam prever. E não é exagero. Você não faz ideia do que você vai ver nos últimos 20 minutos desse filme. Mas existe um ponto muito importante. O verdadeiro horror da substância não é a transformação física. Mas sim a forma como as mulheres são julgadas e são reduzidas a simples aparências em um mundo que valoriza apenas o quê? Apenas a superfície. E se você procura um filme que não apenas te perturba, mas vai te trazer reflexões profundas sobre a nossa sociedade, a substância é essencial. Ela é uma obra que transcende o terror. Eu não gosto de falar muito essa frase, mas nesse caso ela funciona muito bem. E ela acaba se tornando o quê? Um grito de resistência. Um grito contra a falta de humanidade em um mundo obcecado pela beleza artificial. A substância é um dos filmes mais inquietantes que você vai ver esse ano. E eu não estou exagerando. É um espetáculo visual, sensorial, que vai fazer a gente encarar a verdadeira face do horror moderno dentro do cinema. Então fiquem de olho porque é um filme que vale muito a pena. Gente, se você gostou dessa análise, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!